Olá pessoal, para hoje então vamos falar 25 de Abril, não é, me apetece, fora brincadeiras, várias pessoas têm-me perguntado o porquê deste raio, deste nome que eu meti ao meu espaço, ao meu vlog, caças e andorinhões. Ora bem, em relação às caças, é fácil, desde puto sempre adorei a aviação militar, a aviação civil sinceramente nunca me disse grande coisa, a aviação militar sim, principalmente as caças, sempre adorei ver aqueles bichinhos no ar, sempre adorei a forma como eles, em alguns casos, nos defendem, noutros nem por isso, mas essa parte não interessa. E entretanto, felizmente, quando chegou a minha altura de cumprir o serviço militar, fui precisamente para a Força Aérea, que sempre foi uma paixão muito grande, e por vezes arrependo-me muito, muito de lá ter saído, e neste caso, seja a Força Aérea, seja o Exército, seja a Marinha, seja o que for, em todos os aspectos militares, é qualquer coisa de muito bom o que se aprende lá. Se calhar entramos lá meninos e semos lá mais homens. Aprendemos o que é a camaradagem, aprendemos o que é a amizade, aprendemos a valorizar pequenas coisas que às vezes nem damos por ela, no resto da vida, e a partir do momento que passamos por lá, tudo isso muda. Mais uma vez, eu tive o exemplo da união que existe das pessoas, mesmo após ter saído de lá. Eu já de lá saí há muitos anos, infelizmente perdi, durante algumas mudanças de casa, perdi dois símbolos que para mim são muito importantes mesmo. Era o símbolo da minha base e o símbolo da Força Aérea que nós usávamos, como nós chamamos lá, na cona de vaca, ou o bivac. Ora, graças às tecnologias que existem hoje em dia, escrevi no Facebook, numa página só da Força Aérea, aliás, em duas, que estava a tentar recuperar esses símbolos e houve um sargento da base onde eu estive que imediatamente se prontificou a arranjar-me esses símbolos. Além dos símbolos, enviou-me coisas que eu não pedi sequer, outras coisas que tenho da Força Aérea, entre aspas, marketing da Força Aérea. E esse pequeno gesto, para mim, significou muito. E mais uma vez, uma pessoa ligada à Força Aérea, ligada às caças, eu estou de aviação militar. Em relação aos andorinhões, aí a história já é outra. Quando me mudei para Aveiro com a minha mãe, nós vivíamos em Coimbra, mudei para Aveiro, vivemos em alguns sítios até, finalmente, a minha mãe comprar um apartamento, que neste caso era num décimo primeiro andar, em que logo nos primeiros dias da primavera, ou seja, 22, 23 de março, apareciam os primeiros andorinhões. Pássaro, que eu também sempre adorei, porque a silhueta faz-me lembrar, a silhueta deles faz-me lembrar muito, precisamente, os caças. O voo deles, a maneira como eles se comportam no ar, é muito bom de ver. E para quem morava num décimo primeiro andar, ver aqueles pássaros tão pequeninos, parecidos com caças militares, passarem-nos rasantes, às vezes, para ir de um metro, ou coisa que o valha, estar na janela, e eles a passarem ali voos rasantes espetaculares, sempre foi algo muito, muito especial para mim. Entre aspas, já que não tinha os caças, tinha os andorinhões. Entretanto, a senhora, minha irmã, a Yolanda, aqui há dias, sugeriu esse nome, não sei se foi brincadeira, se foi a sério, sinceramente, não, não, nem sei. O que é certo é que eu adorei o nome. E, e na altura decidi logo, já, é este nome que vai ficar no meu vlog, visto que, são duas paixões que eu tenho. Os caças, militares, e os andorinhões. Aves muito parecidas com os caças, com comportamentos muito idênticos. e que também comou as caças, que só os vejo de vez em quando, infelizmente, porque aqui passam muito poucas vezes. Por acaso, ontem passaram aqui, vi só de relance, mas só o facto de os ver, e o facto de ouvir aquele som, trouxe memórias muito, muito boas. Do tempo que passei na Força Aérea, e mais uma vez me diz o quanto eu me arrependo de lá ter saído. Mas pronto. E os andorinhões, pronto. Como vos disse, é aquela ave, para mim, especial. Há pessoas que preferem águias, há outros que preferem corvos, ou seja o que for. Para mim, se calhar, pode não ser a minha preferida, mas, de certeza, uma na primeira, nos lugares de topo da minha lista, está sem dúvida, os andorinhões. E, por isso, Manita e Holanda, obrigado por me teres lembrado disso. É pronto. Fica aqui a explicação, para aqueles que me perguntaram, que eu não respondi, porque, sinceramente, pensava um dia destes, aqui no espaço, falar nisso. Aqui estava a explicação para vocês. E, visto que hoje, sinceramente, devido à semana que eu passei um bocado complicado, a nível de trabalho, anos extremamente cansado, quer fisicamente, quer psicologicamente, a única coisa que me apeteceu falar mesmo, foi disto. Porque, falasse do que fosse, de certeza que ia dizer coisas que não quero, e que me ia arrepender. não me arrependo de nada do que estou para aqui a dizer. Ou seja, basicamente, é só a explicação para aqueles que me interrogaram o porquê deste nome, entre aspas, estranho. Estranho para quem não me conhece, estranho para quem não conhece as minhas paixões. Para a semana logo se vê, porque é que me vai dar na mona de falar. Até lá, fiquem bem, fiquem em casa, tenham cuidado com vocês.